Boas malta, estamos aqui de novo com Borderlands 2 Para mais uma missão principal do jogo Esta missão em português chama-se Onde Os Anjos Temem Entrar E temos aqui uma data de situação já para fazer Convencer aqui o nosso robô Como vocês podem ver já tenho muito mais vida e muito mais shield As armas que eu estou utilizando estão melhores Ah vai ser fácil, digo eu Vambora Fiz... Fiz algumas missões secundárias que não estão aqui no canal Tenho hoje feito o live streaming no meu canal da Twitch Que está aí o link nas definições do canal do lado direito E tenho feito lá as sessões das missões secundárias E tem sido uma experiência bastante interessante A pessoal tem achado piada, a qualidade também está muito boa E pronto Para a malta que quiser ir acompanhando As missões secundárias Convenço-se de inscrever lá o canal Porque eu não estou a fazer isso diariamente Tem que ir por aqui por lá direito E sempre que o fizer vocês recebem um e-mail A indicar que eu comecei a transmissão direto Vamos ver o que é que há por aqui Money Ok Aqui umas balas Cheio de nada E aqui temos Um arremessador de granada que é pior que o nosso Ok Ok Aqui atravessar a ponte Colar ali um canhão Este é um cenário completamente novo Que ainda não vibra aqui Mais money Mais money E vamos lá No man's land Saltas não Fiz bastante das missões secundárias Também tive a sorte ali nas máquinas de jackpot Ganhar uns dinheiros Fiz mais Vamos lá Vamos lá Esse aqui Vamos lá Jack regret ever setting up shop on this cliff WTF Ah morreste Que vale é que é perto Ok abutas F*** Que merda meu Merda 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 Vai 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 Está aqui uma guerra do canalho Chau Laura Não estou a safar com esta arma Não estou a safar com esta arma Calma Porra vou ter que sair daqui rapidamente Anda 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 Está lá caralho mais um Porra Tanta gente Uau Porra Olha este Merda Tinha que querer a... Isso F*** Bem Não é nada Pauli Não é nada Pauli Não é nada Pauli Não é nada Pauli Uau Que as coisas que querem estará A ver... Aliás... Não é nada Pauli Onde caralco está ali? Pintra Estou fazendo o caminho do clestine, soldado. Continua a puxar o caminho, mas eu te conheço na chambre. Nem ouvi nadinha tudo o que seste, pá. Olha mais. Opá. Cada vez vem mais gajo. Recupera. Vou apanhar isto no estante. Destrua o bunker. Vou apanhar aqui mais uma arma. Oi. Não fiz nada. Toma. Nesta tromba. Tinha ali uma missão secundaria. Abarrão para que as duas morreram. Toma. Tenho que ir ali acionar aquela missão secundaria. Então onde é que está? Larga-me. Por que está tão longe meu? Não. Que merda. Não vi ao bocado. Ok. Aproveitado a fazer reload aqui das armas todas. O que tem aqui? Vamos ter que ir por aqui. Um… 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 Que cena, vamos ter que ir por aqui. Isto está um pouco desabitado. Para mim está-se bem. Quanto menos como se não estiver melhor. Isto não é aqui. E tenho que ir por aqui. Que nave da merda. E agora chegar lá. Agora chegar lá vai ser uma porra. Vamos ver. Ok. Temos aqui uns caixotes. Um destes grandes. É inferior ao que temos. E é inferior ao que temos. O que é esta merda. Tem giro. Aqui mais um minheirito. Isto é muito mau. Como é que eu vou sair daqui. Acho que me vai suicidar se calhar. Mas devia dar para passar para aquele lado. Tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui não é? Aqui mais um minheirito. Aqui, para ver. Aqui. Aqui. Não tem que ir por aqui. Aqui. Aqui e lá. Aqui. 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 Será que se for a correr salto para aquele lado devido mas vou tentar Como é isto a correr? Fodiste-te! Olha mas que porraio viemos ter aqui Ficou! 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 Que gajo doido Que gajo doido, porra impressionante Bem vamos lá então Shoot me in the face, mother fucker. Shoot me in the face. Valeu por vir dar aqui um tiro a este gajo. O que é que temos aqui? Ui 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 um elevador. Mas eu não queria subir. Eu queria ir ali para... Para a missão principal. Vamos ver o que é que há aqui. Geralmente tem que ser aqui uma merdinha que um gajo tem que cheirar. Onde é que vai a corrente elétrica? Corrente elétrica vai. Vai o que é que vai. O que é que é isto? Ok. Ninguém é perfeito! Agora, por que você veio aqui? A ordem de Jax. Estamos acelerando vilares bandidos e procurando ballhunters. O que é um vault? O que, tu é estúpido? Eu posso ser estúpido, mas pelo menos eu posso andar, cabrón. Os vaults são... alianos. Unimaginable danger. Oh, isso parece divertido. Ok, você está livre de ir. Bem, vamos clicar nisto. E vamos fazer a... A missão principal. Por favor! Salvador! É, eu gosto desse cara. Põe-lhe na lista. Agora vou aqui pegar isto. Meus merditos, uns dinheiros. E nada. Vamos lá. Ali, do lado direito em cima, está... O nosso sanctuary. A nossa cidade voadora. E agora temos que destruir o bunker. E abrir a porta de segurança e roubar a chave da sepultura. A chave é esta. Que quem tem é o anjo. Vamos ver se... Através! Duro! Parece que, pelo que me disseram, é das missões mais giras deste jogo. Esta aqui. A nível de missões principais. Está cheio? Eu tenho os rockets cheios. Ok, tenho 14. Ok, vamos embora. Sniper. E vamos mais. Que caralho é isto? Que caralho? Olha. Oi, 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 oi. Ei, oi, oi, oi. Ai, oi, oi, oi. Ui, oi. Ai, oi, oi, oi. Ai, oi. Pega a lava Reload, Reload Ui com caralho Vasco meu vasco, esconde, esconde caralho Nada ali para a conclusão Jesus, que caralho Estou quase a morrer, já foste Tenho que fazer aqui o soldado Tchau, outro soldado Vem Estes filhos da puta destes pesadocos Toma, esta tala Olha o outro Onde é que tu andas? Anda cá amigo Toma, lindo Estou Fuzis danos, muito bem Saudinha E está feito, não é? Deixa-me só tirar dali aquele waypoint que eu marquei Para não estar aqui a confundir a malta Este aqui, tira isto aqui para fora Bem, se isto é o inicio Imagino como é que seja lá para o resto Controlo, Core, Supply, Forte Opa Acá esta não é? Rápido, rápido, rápido Bora Reload Caralho Vai ali uma guerra e não é nada comigo Olha a menina Bem Uma granada lá para cima Toma Toma Melhores gajos a mandarem-me granadas, filha da puta Eu daqui com a minha sniper Ó pá, larga-me pá Para quieto cabrão Caralho Caralho é este? Ok, eu dei cabo daquilo que é importante Toma Olha, olha Carregues não Olhos para aqui Reload Toma nesses cornos Ai malfunctioning Toma Toma Onde está o gajo? Está ali Ah cão Caralho é isto pá? Quechará? Fico Gajos a matinha Toma! É tipo... Fico Gajos a matina